Obrigado Wagner Henrique e primeiramente gratidão pelo carinho, gratidão pelo convite de estar fazendo parte aqui junto com essa galera de pessoas que estão dispostas a fazer as coisas acontecerem, a de transformar o que tem a sua volta de levar a sua vida, sua família, seus sonhos para um próximo nível, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e compartilhar, fomentar empreendedorismo junto com vocês aqui é algo que faz meu coração verdadeiramente cantar, ficar feliz porque assim, eu verdadeiramente acredito que empreender transforma e que o empreendedorismo ele tenha a força necessária para que mudar a vida de uma pessoa e principalmente para mudar toda a direção que o nosso país, o Brasil está passando hoje então eu acredito que empreender na sua vida, na minha, na vida de qualquer outro brasileiro que sonha com isso também é a melhor forma de você ser um pai melhor, de você ser um cidadão melhor, de você ser um marido, uma esposa melhor então tudo isso vai fazer com que a sua vida suba de patamar às vezes quando a gente pensa em empreender, pensa em montar o próprio negócio, pensa em melhorar o negócio pensa em montar um segundo negócio que seja, às vezes tem oportunidades tão simples na nossa frente que nos dão, que pode nos levar para um próximo nível muito maior e a gente não consegue se perceber é diante disso, então eu queria fazer uma pergunta para você bem simples assim e se você pudesse montar o seu negócio para comercializar o segundo alimento mais consumido no planeta terra é isso mesmo, se você pudesse montar uma empresa, até mesmo uma pequena empresa onde você pudesse vender o segundo alimento mais consumido no planeta imagine isso, e ainda, vamos lá, se você pudesse montar esse negócio em apenas 48 horas dois dias você está com o seu negócio funcionando e além disso, imagine se você não dependesse de nenhuma formação profissional para isso esse próprio empreendimento, essa própria ideia pudesse te profissionalizar e se você pudesse ainda trabalhar com esse negócio começando até mesmo na sua casa e se você tivesse faturamentos hoje que dariam aí 5, 7 vezes talvez o que o salário mínimo dentro do Brasil oferece hoje se isso pudesse ser a chave para você começar o seu empreendimento e se isso pudesse também ser o financiador de outros sonhos empreendedores que você tem aí na sua vida, dentro do seu coração se isso faz sentido na sua cabeça, eu queria falar para você que existe um alimento que é o segundo mais consumido no planeta inteiro, em todo o planeta terra que a gente, a segunda pesquisa que foi feita pela Bem Brasil que é uma das fabricantes do que eu vou te falar agora ela apresentou que a cada 3 pessoas, 2, são apaixonadas por esse produto e talvez você saiba, talvez não, mas o segundo alimento mais consumido no planeta são as batatas e eu sou Rafael Alvoré, eu trabalho hoje no segmento do comércio culinário de batatas artesanais ou seja, eu auxilio, ensino e ajudo pessoas comuns a realizar o sonho de montar o próprio negócio através do comércio culinário de batatas artesanais ou seja, se você pensa em montar um negócio na área de culinária eu aconselho você a começar com a linha de batatas por quê? você pode começar de forma rápida, como eu falei em 48 horas você já está no mercado, você está fazendo suas primeiras vendas você pode montar um negócio com baixíssimo investimento pouquinho dinheiro aí que você tiver, se você tiver muito você pode montar um negócio muito maior mas você vai estar diante de uma oportunidade que é consumida em qualquer lugar tanto para criança, para jovem, para adulto, para o pessoal da terceira idade todo mundo come batata frita como eu disse, 2 a cada 3 pessoas comem batata frita então assim, você tem uma oportunidade que está diante dos seus olhos e que você não, talvez não tenha observado ainda e nessa minha jornada de ensinar pessoas comuns a gente hoje já, eu criei a Batata Empreendedora que é uma escola online de profissionalização do comércio culinário de batatas artesanais onde nós já temos hoje mais de 3.500 alunos espalhados por todo o Brasil já até fora do Brasil também montando os seus negócios de forma simplificada então se você quer um negócio no segmento da alimentação, fast food comida rápida, você quer montar um barraquinho, uma lojinha um delivery, você quer montar uma loja grande é uma linha de produção direta então eu te convido literalmente a vir passear aqui dentro da Batatolândia que você vai se deparar com oportunidades incríveis para você então olha só, como eu estava falando nesses anos que eu já estou começando hoje há 12 anos trabalhando com batatas dentro do Brasil então olha só, a gente conseguiu criar 73 tipos de pratos batatas feitos unicamente com 100% de batatas ou seja, você consegue fazer uma linha de cardápio engenharia de cardápio perfeito para você começar imediatamente e quando eu falo imediatamente, é imediatamente mesmo ou seja, se você começasse hoje você conseguiria depois de amanhã já começar suas atividades você consegue começar na segunda, na quarta-feira você já está inaugurando a sua loja porque é algo extremamente simples e até eu considero que é fácil de fazer mas olha só, existem hoje oportunidades dentro de vários nichos que você pode atuar também não só na questão empreendedora que às vezes você pensa poxa, mas hoje eu quero montar um negócio ou talvez assim, vamos mudar aqui eu não sei se eu quero de fato montar um empreendimento eu sonho, mas tenho medo dentro do meu coração de ver se isso vai funcionar para mim eu não sei, eu tenho vontade mas não sei se isso vai funcionar então olha só, as batatas são algo tão interessante que elas te permitem tomar essa decisão com muita rapidez elas te permitem você se direcionar no que precisa ser feito ou não e olha só o que é mais legal por trás disso é que se às vezes você pensa em montar um negócio mas tem aquele medo muito grande você pode usar essa mesma oportunidade para se profissionalizar para que você se torne um profissional da culinária de batatas artesanais e aí você tem um rio de opções de serviços que você pode colocar no mercado primeiro, você pode montar o seu próprio negócio sendo um profissional dessa área você pode prestar serviços para outras empresas para lanchonetes, restaurantes hamburguerias pizzarias hotéis ou você pode prestar serviços para empresas de eventos você tem um rio de opções para que você possa trabalhar de forma simplificada porque montar um negócio é um negócio simples mas simples não quer dizer que é fácil quando a gente tem, por exemplo o Wagner aqui para facilitar toda a nossa vida de entender qual é o processo de montagem do próprio negócio isso facilita mas às vezes a gente quer montar um negócio mas não tem aquela ideia será que eu vou montar hoje que vai realmente me permitir ter bons resultados no mercado então olha só eu te convido a conhecer o comércio culinário de batatas artesanais se você quer montar um negócio rápido com baixo investimento e olha só que legal você não depende você não precisa ser um chefe de cozinha para trabalhar com batatas você não precisa existem hoje formas de você aprender todo o processo de preparo e manipulação dos pratos para que você coloque o seu empreendimento no mercado ou se ofereça aí no mercado como um profissional desse segmento tá bom? então olha só é... para quem quer um projeto de trabalho com as batatas? é para pessoas que sonham montar o próprio negócio mas não sabem por onde começar se for na área da alimentação para pessoas que querem se profissionalizar antes de se tornarem empreendedoras para pessoas que já tem um empreendimento já tem um empreendimento eu tenho aqui sei lá uma hamburgueria e você quer alavancar o seu cardápio aí você pode implementar isso na sua empresa hoje o negócio de batatas que você pode trabalhar você trabalha em qualquer lugar do planeta que você quiser olha só onde você já foi que você não encontrou batata nós temos hoje produção de batata em todo o território brasileiro do norte, no sul, no leste, oeste no centro-oeste qualquer lugar do planeta que você for se você estiver aqui ou se você quiser ir para o Japão você consegue trabalhar com batata lá também por quê? porque depois que você entende qual é o formato de comercial da produção dessas batatas fica tudo em uma linha muito fácil de você comercializar isso dentro do seu mercado dentro da sua cidade dentro do seu estado dentro do seu país de forma muito fácil tá bom? montando uma barraquinha você pode montar uma loja um food truck um food bike um delivery você pode trabalhar com uma loja física você pode desenvolver uma franquia você pode prestar um serviço para outras empresas você pode montar uma parceria uma sociedade alguém entra com investimento de equipamentos e você entra com a prestação de serviço ali fazendo a linha de produção você pode fazer uma produção uma mini fábrica para você e oferecer a matéria-prima ou seja, batata chips você pode oferecer isso no mercado da seguinte forma você produz até mesmo na cozinha da sua casa produz e vende para essas pessoas só a matéria-prima eles vão lá e comprar de você você embala coloca a marca desses caras e eles compram de você e levam para comercializar então olha só se existe uma dificuldade você que é mamãe solteira ou papai solteiro que cuida dos seus filhinhos e não tem tanta dedicação de tempo assim para oferecer para o mercado você pode trabalhar até mesmo dentro da sua própria casa então olha só é uma oportunidade que vai levar você para o próximo nível de forma muito simplificada se o seu sonho é verdadeiramente empreender se você acredita que isso pode transformar a sua vida como transforma a minha vida como transforma a vida de milhões de pessoas dentro do nosso país todos os dias vale a pena você começar o mais rápido possível tá bom? então olha só eu sou Rafael Alvorea não falei para vocês eu acho que no começo eu sou Rafael Alvorea eu sou criador da Batata Empreendedora e do workshop Jornada Batatolândia e eu fui convidado pelo Wagner Henrique para poder estar fazendo parte aqui do workshop Missão Empreendedora esse workshop lindo tá? que você tem que usufruir cada pedacinho olha aproveite tudo que você está aprendendo aqui aproveite tudo sem moderação aproveite cada pedaço escute isso coloca dentro do seu coração coloca dentro da sua mente porque olha só sentimento sem ação ele não serve de nada inteligência sem ação não serve de nada você já conseguiu chegar até aqui você já chegou até um ponto onde a sua cabeça está formada basta você executar tudo o que você aprendeu basta você colocar em ação aquilo que está dentro de você já porque expertise inteligência sabedoria Deus já colocou dentro de você dentro do seu coração basta você executar e o Wagner trouxe aqui com muita gratidão tá Wagner por você ter feito isso trouxe pra gente pra dentro do nosso país mais uma oportunidade pra você empreender então se o seu sonho estava parado aí na gaveta há muitos anos há muito tempo parado aí é hora de colocar tudo em ação tá se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho sobre a batata empreendedora sobre a jornada batatolândia aqui tem o canal tem a descrição aqui do vídeo você vai encontrar do vídeo não sei se está aqui do lado do outro aqui em cima ou aqui embaixo tem algum lugar nessa página você vai encontrar o link do nosso canal vai lá se inscreve compartilha deixa um comentário fala eu estou vindo aqui do workshop missão empreendedora vamos colocar aí hashtag missão empreendedora que eu vou saber que você veio daqui e se você chega lá eu já tenho uma coisa especial que eu vou preparar exclusivamente pra galera que está aqui que está participando dessa missão tá bom então desde já muito obrigado tá muito obrigado e a gente se encontra nessa jornada tá bom pra te dar um galera qualquer dúvida conta comigo e com o Wagner também um beijão a todos Deus abençoe e bora empreender funciona tá tchau tchau